Meu bolo ficou fofinho. Fala. Ih, vai ficar fofinho. Mostra aí como ficou fofinho. Mostra como ficou fofinho. Fofinho. Isso, agora a mamãe vai te ajudar a cortar. Hummm. Hummm. Põe o prato. Você quer põe no prato? Aqui, segura o prato. Deixa a mamãe pegar. Pra crianças. E pro dele também. O dele também? Nossa, olha como ficou gostoso, Lala. Cadê? Dá aí seu prato. Olha. Fala aí, que delícia. Eu quero colher. Você quer colher? Fala, pronto, pessoal. Um prato, pessoal. Agora é só comer. É só comer. Fala tchau. Tchau.